Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? É, ninguém sabe a hora que vocês vão dar uma olhadinha nesse vídeo, né? Beleza? Hoje é quarta-feira, isso, quarta-feira. Hoje é o dia 18 de novembro de 2020. São 11 horas em ponto, 11 horas em ponto. Onde é que eu tô? Natal RN. Tô no bairro da Cidade da Esperança, né? Bairro da Zona Oeste de Natal, um dos bairros mais populosos de Natal, né? A Zona Oeste, em torno de 230, 250 mil habitantes aqui nessa região da Zona Oeste. Eu não sei precisar exatamente o bairro da Cidade da Esperança à população, mas toda essa Zona Oeste aqui. Filipe Camarão, Cidade Nova, Nova Cidade, Planalto, Cidade da Esperança, em torno de... é a Zona Oeste, em torno de 250 mil habitantes mais ou menos, tá bom? Pessoal, hoje eu vou gravar aqui pra vocês. Antes de começar a gente tá uma rodadinha aqui pelo bairro, vou dar um giro aqui pelo bairro da Cidade da Esperança, vocês conhecerem. Eu falei no último vídeo que eu ia falar de canais que eu recomendo, né? Então eu vou gravar logo agora no início, porque esse vídeo não pode ser tão longo, que é o vídeo de meio de semana, mas... Vamos lá. Então são canais que eu assisto, que eu curto e que eu recomendo. Canais de YouTube, pequenos, canais pequenos. Falar de canais grandes é redundante, né? Então eu sigo bastante canais grandes aí, mas eu vou falar de canais que, como o nosso, estão ali, né? Lutando pra crescer, pra mostrar um conteúdo legal, certo? Então, vamos lá. Canais que eu recomendo. Sempre recomendo o canal Vozinha de Dois, né? Que é lá de Vitória de Santo Antão, Silene Lima, né? Show de bola lá em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. O canal Veja Aqui, do esposo da Silene, o meu amigo João, é Veja Aqui com K. Veja aqui, A-K-I. Também lá de Vitória de Santo Antão, muito bom, mostra toda a região lá. Não só a Vitória de Santo Antão, Recife, toda aquela região do Pernambuco. Muito show. Valeu, abração aí pra Silene Lima, do Vozinha de Dois, e pro João, do Veja Aqui. Abração pra vocês. Canal Pé na Estrada, show. Show de bola do canal do meu amigo Edson, aqui de Natal. Também mostra muita coisa daqui de Natal, principalmente a zona sul de Natal. Show de bola, meu amigo Edson. Abração aí no seu coração aí. O canal, você põe logo assim, pé na estrada. Se tiver dificuldade, tem outros Pernambuco na Estrada, você bota Pernambuco na Estrada, Natal, RN. Vai estar lá o canal do meu amigo Edson. Show de bola também. Se eu sigo, acompanho, a gente sempre interage. O canal que eu curto muito também, interage bastante, é o canal Lima A1000. Lima A1000. Mil. Mil. 1. 0, 0, 0. Lima A1000 na BR. É de São Paulo. Show de bola. Abração, meu amigo Lima. Sempre curto seus vídeos aí. Show de bola. E o canal lá de São Paulo também, ele faz poucos vídeos, né? Ele faz vídeo mais de viagem quando ele vem aqui para o Rio Grande do Norte. Mas quem curte viagem, o canal Cláudio Mira na estrada do meu amigo Cláudio. Show de bola quando ele vem aqui para o Rio Grande do Norte. E o canal aqui, pessoal, muito show. Eu recomendo esse canal. É, chama-se canal, você coloca assim, rede, rede Google, rede Google Maps, M-A-P-S-H-D-Plus. Você vai lá e coloca, rede Google Maps, HD-Plus. Se tiver dificuldade, você rebobina aí. Canal, rede Google Maps, HD-Plus. Mostra Natal de uma forma diferente. Vou deixar que vocês vejam aí, porque é de forma diferente. Tá bom? É show, vale a pena ver. Mostra Natal. Canal Vida na Estrada. Vida na Estrada da Ana e do Tiãozinho, o Marrento. Show de bola. Esses são demais, demais. Show de bola. Eles são caminhoneiros, estão aí na estrada, né? Mostrando a realidade deles na vida aí. Batalhando também. O canal crescendo aí a cada dia mais. Ana e Tiãozinho, um abração. O Marrento e a Ana aí. Show de bola. Estou aguardando vocês aqui no RN para a gente comer aquele camarão, se Deus quiser. Tá bom? O canal também, Caminhoneiro Amigo Oficial. Caminhoneiro Amigo Oficial. Muito show de bola. Também curto bastante. Então, esses são alguns canais que interagem com a gente, né? Tá bom? E eu deixo uma recomendação, pessoal, no vídeo de hoje. Eu estou só falando, falando, falando. Parado e não estou mostrando nada para vocês, né? Mas estou indicando canais para vocês, né? Mas eu vou... Vamos dar uma saída aí para a gente rodar um pouquinho aqui no bairro da Estrada Esperança, porque já tenho cinco minutos de vídeo. E eu curto, né? Sou inscrito há muitos anos, certo? Do canal Prestenção Brasil, do meu amigo Mivardi. Ele faz ídolo de caminhão lá nos Estados Unidos. Né? E há muito tempo que eu sigo o Mivardi, né? E... Assistam... Tem um vídeo que eu assisti... Esses últimos dias há dez vezes. Já repeti dez vezes. Vou parar aqui, porque assim... Aqui à direita, pessoal, é o Detran RN. Detran, daqui de Nador, Rio Grande do Norte. A sede é aqui à direita, certo? No bairro da Estrada Esperança, tá bom? Vou entrar aqui à esquerda. Então, como eu estava falando... Eu curto bastante o canal do Mivardi. É um canal grande, né? E eu assisti um vídeo. Eu sempre curto os vídeos dele. É show de bola. Assisti um vídeo dele. Dois dias pra cá, eu já assisti acho que umas dez vezes. E todas as vezes me emociono. Cara, show de bola. Assistam lá. Ele está tentando passar lá, chegar no aeroporto lá. E o que acontece com ele lá, com o guarda e tal. Assistam até o final. Se você puder aí curtir. O canal Prestenção Brasil. Recomendo. Meu amigo Mivardi. Ele nem me conhece, trazendo meu amigo virtual, né? Tá bom? Então vamos lá. Bairro da Cidade da Esperança pra vocês. Vídeo de meio de semana, né? Aquele vídeo que a gente faz hoje. Eu não estou fazendo entrega, não estou trabalhando. Mas vim aqui com a minha filha Raíssa, meu filho Rodrigo aí. Rodrigo e Raíssa, bom dia pra todo mundo. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo junto. É isso aí. Para a gente. Tá todo mundo junto hoje aqui. Porque eu vim aqui comprar um material importantíssimo, uma nova fase aí das nossas etapas de trabalho. Logo, logo vocês vão saber aí. Tá bom? Então a gente está planejando aí novas etapas. E Deus, Deus a frente, né? Guiando os nossos caminhos. Olhem por nós aí. Olhem por mim aí. Pra ter saúde aí, né? Melhorar da coluna aí. Eu estou dirigindo, mas os filhos de Líder estão aqui comigo. Eu estou só gravando o que eu gosto de dirigir e falar com vocês, né? Depois eles assumem aqui o volante. Eles vieram comigo justamente pra isso. Pra que eu não fique dirigindo muito tempo. Tá bom? É porque eu gosto de fazer esses vídeos pra vocês gravando e dirigindo e falando. Tá bom? Eu me sinto melhor assim do que eu ficar aqui do lado do passageiro aqui, né? E falando, né? E eles dirigindo. Aí logo eu para eles assumem. O aluno não está muito legal não, né? A gente está tentando aí melhorar cada dia, né? Tá bom? Então, vamos lá. Lá da esperança pra vocês. Mostrando aqui. É um bairro importantíssimo na cidade do Natal, né? Esse bairro aqui surgiu nos anos de 1960, certo? Surgiu aqui nos anos de 1960, no governo do então governador Aloysio Alves, né? E é um dos bairros mais populosos, né? De Natal, né? Os mais tradicionais, né? Com comércio bastante forte. Aqui se concentra bastante comércio, né? Clínicas. Aqui também fica... Nós vamos passar ali a rodoviária de Natal, né? Rodoviária de Natal, entendeu? Então assim, estou dando uma voltinha com vocês aqui no bairro da cidade da Esperança. Quem é aqui do bairro, né? Aqui da cidade da Esperança. Que é daqui, né? Que está fora aqui do bairro, né? Que mora fora de Natal, para matar a saudade aí, né? Aqui, acho que aqui é a feira no dia de domingo, se eu não estou enganado aqui. Certo? Então estou mostrando aqui para vocês. Passei ali na rua principal, né? E vou acessar aqui para dar uma olhadinha ali na... Para vocês verem a rodoviária de Natal. Acho que eu já gravei, mas de qualquer maneira vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Bom, bairro da cidade da Esperança. Apenas aquele videozinho de meio de semana, né? Para não deixar vocês sem... Vídeo para curtir, né? Sem informações ainda até, tá bom? Então, a paradinha, porque o sinal fechou. Aqui, pessoal, aqui é a Avenida Morgo V, uma das principais Avenidas de Natal. Há aqui ao lado o atacadão super fácil. Show de bola, gigantesca aqui, muito grande. E aqui à esquerda a rodoviária de Natal. Eu vou fazer a volta com vocês ali, para vocês verem a rodoviária de Natal. Se você vier de ônibus para Natal, de qualquer estado do Brasil, ou do próprio estado, né? De algum interior, município, né? Você vai vir desembarcar aqui na rodoviária, né? Se você não desembarcar antes, né? O pessoal, às vezes, desce antes, desembarca antes, né? O pessoal que é busólogo, né? Vamos ver se a gente consegue ali dar uma olhadinha em algum ônibus, né? Vamos ver se a gente consegue. Também sou busólogo, pessoal. Eu, na minha infância, viajei demais para o Rio de Janeiro de ônibus, na minha juventude, né? Ia para o Rio de... Eu comecei a ir nos ônibus da antiga Aparecida, né? Depois dos ônibus da São Geraldo. Então, assim, eu sou um busólogo, né? Com certeza também, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Fiz um retornozinho aqui, pessoal. Estou retornando aqui, porque... Sinal aqui. Pronto. Aqui, pessoal. Aqui à esquerda. Rodoviária de Natal. Certo. Vamos ver se eu dou uma paradinha ali, para ver se a gente consegue gravar alguma coisa dos bus, dos ônibus. Rodoviária de Natal aqui à esquerda. Aqui à direita, aqui já é o bairro do Nazaré. É colado aqui, com o bairro da Cidade da Esperança. Aqui à esquerda, Cidade da Esperança. Aqui, bairro de Nazaré. Também faz parte da Zona Oeste de Natal. Tá bom? Vamos ver se a gente dá uma paradinha aqui. Não pode. Bom, aqui à esquerda, aqui é a rodoviária de Natal. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Não pode. Espera aí. Para a gente não fazer aqui uma infração, né? Bom, pessoal. Está aqui, ó. Alguns ônibus ali. Aqui é a rodoviária de Natal para vocês. Tá bom? Não dá para filmar muita coisa, porque é mais outro lado aqui. Acho que tem poucos ônibus agora aqui. Só para vocês terem uma ideia. Tá bom? Vamos? Vocês deram uma olhadinha aí na rodoviária? Pronto. Vamos aqui, em frente. Certo? Continuando aqui no bairro da Cidade da Esperança. Daqui a pouco, a gente volta. Então, voltando aqui para a Mórga Oveia. Mostrei um pouquinho da rodoviária de Natal aqui para vocês. Certo? O nosso intuito dos nossos vídeos é mostrar um pouquinho, né? Da região. Nem sempre a gente sai do carro, desce. Por exemplo, assim, eu não mostro a rodoviária lá por dentro e tal. E assim, não é muito o intuito do canal. Quando é relevante, assim, mostrar, né? Aí eu saio do carro, às vezes eu desço, né? Mostro uma praia ou uma praça ou alguma parte da cidade. Mas se vocês quiserem que a gente passe a fazer também isso aí, vocês falam nos vídeos aí, tá bom? Comenta, Robson. Se você quiser poder dar uma paradinha e mostrar alguma coisa aí, descer do carro, quando você puder, aí a gente vai fazendo. A gente está aqui para... O canal é para vocês, tá bom? Aqui é a Avenida Adolfo Gordo, bairro da Cidade da Esperança. Vou até o final com vocês aqui. Aqui no final é a sede da Petrobras, em Natal, né? E aí a gente vai encerrar o vídeo para vocês aqui de meio de semana, tá bom? Vídeo para vocês conhecerem um pouquinho aqui do bairro da Cidade da Esperança, da minha rotina do dia de hoje, dos novos planejamentos que nós estamos tendo aí, né? Vamos pedir a Deus ter saúde em primeiro lugar, né? Que esse ano não está fácil, né? Não é brincadeira não, não é brincadeira não. Muita coisa complicada, pessoal. Ontem eu... Vocês devem ter visto aí... Eu tenho uns terrenos, né? Umas propriedades lá na Praia da Barra do Cunhaú. Eu tenho, né? Eu nunca coloquei assim. Eu até coloquei, acho que, num link aí, eu tenho terrenos para vender lá, né? Pouco falo isso nos meus vídeos, porque eu acho que eu não uso o canal. Eu não uso o canal para isso, né? Meu canal não é para isso. Mas eu tenho uns terrenos lá, né? Tem uns terreninhos lá. E aí eu... Está vendendo, né? Alguma coisa lá. E aí... A Pipa é vizinho à Barra do Cunhaú. De Cunhaú, né? Vizinho, né? E ontem houve um acidente muito grave, né? Lá em Pipa, né? Uma parte das falésias de Pipa, né? Caiu, né? E matou uma família, né? Linda família. Aí até alguém comentou... A pessoa falou assim, uma linda família. Aí o outro fala assim... Ah, só porque é linda, se fosse feio, podia morrer. É complicado, né, gente? Poxa, o pessoal usa. Usa para o bem, cara. Usa esse canal assim. Usa a comunicação para o bem, né? A pessoa citou linda por uma questão... Porque eles realmente eram uma família bonita, né? E uma criança, um bebê, gente. Veio lá e faleceu, né? Aí o outro... Ah, porque ele estava lá embaixo. Não devia ter ficado lá embaixo. Poxa, caramba, aconteceu, né? Que tristeza, que dor, né? Para a família, né? Então, assim, eu sentei muito. A gente ficou muito triste, né? A Pipa é vizinho à Barra do Cunhaú. Embora a Barra do Cunhaú não tenha falésias, né? É uma praia que não tem falésias, mas a Pipa tem falésias, né? E aconteceu esse acidente triste. Então nos deixou muito tristes, muito tristes mesmo. Entendeu? E requer às autoridades que elas tenham mais cuidado. Deveria ter realmente placa de sinalização ou alguma coisa nesse sentido. Tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar o vídeo. Desejar para vocês aí um... Este semana aí... Abençoado, né? Na paz de Deus, né? Que vocês passem aí uma quarta-feira abençoada. Quinta, sexta e sábado abençoados. Na graça de Deus. Vou dar uma paradinha aqui por causa do sinal. Daqui a pouco quando eu retornar eu encerro o vídeo. Tá bom, pessoal? Então vamos encerrar esse vídeo aí. Próximo vídeo da série aí... Vamos gravar aí Monte Alegre e Vera Cruz. Região metropolitana de Natal, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar o link aí... Dos canais que eu curto, que eu sigo, né? Tá bom? Para quem quiser acompanhar, vou deixar aí... Na descrição do vídeo. Então... Estamos encerrando o vídeo aí. Alongou demais, né? Já falamos muito... É... Bairro da Céu da Esperança para vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueçam nunca. Tá? Sim. Um abração para todos os meus amigos inscritos. Os que estão chegando e os que já são. Vocês não são inscritos. São meus amigos. Fazem parte desse grupo de amigos. Tá bom? Então, mas não se esqueçam. Guardem no coração de vocês. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Lembre-se. Nada. Em nome de Jesus. Amém? Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.